Música Entender e dominar as relações entre as células são importantes fundamentos para realizar os cálculos no Excel. Nesta aula, você dominará as relações com as células de uma planilha e aprenderá como tratar as células nas fórmulas usando referências relativas. No nosso dia a dia, quando escrevemos um cálculo, escrevemos desta maneira, o cálculo seguido de igual e após o resultado. No Excel, a operação é feita da mesma maneira, os valores dentro do parênteses divididos por 2, só muda a posição do sinal de igual. Vamos executar aqui o cálculo, só para nós vermos, igual, abre parênteses, 3 mais 5, fecha o parênteses, divide por 2. Quando eu der Enter, neste local aparecerá o resultado, Enter. Observem que, retornando aqui onde tem o resultado, aqui aparece na barra de fórmula a conta, exatamente como nós temos na matemática, só simplesmente com o sinal de igual à frente. Eu vou repetir o cálculo agora, igual, abre parênteses, só que, ao invés de eu digitar o valor 3 numérico, eu vou clicar nesta lista onde eu tenho um 3. O que ocorre? O Excel faz uma referência àquela célula, começando pela coluna B, seguido da linha 9. Mais, então, voltando aqui para a digitação da minha fórmula, mais 5, fecha o parênteses, divididos por 2. Quando eu der Enter, aparece o resultado, mesmo valor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui onde tem o 3 referenciado e vou substituir o valor, vou colocar 4. Olha só, modificando aqui para 4, ele atualizou o resultado. Então, usando uma referência, ele vai atualizar o resultado para nós. Para entendermos o que é referência relativa, vamos falar de escrita. Nós escrevemos desta forma aqui, título de coluna na frente com o título da linha. Simplesmente, o título da coluna, que é uma letra do alfabeto, pode ser escrita, maiúscula ou minúscula, que o Excel vai interpretar. Então, vamos lá. Neste local aqui, eu vou colocar esta referência, igual de 4. Então, ele vai trazer para mim o que está na coluna D na linha 4. Perceba que, em azul, ele já mostrou para mim a indicação. Dou um Enter. Ele mostra o que está lá. O que eu vou fazer? Outra forma de entender a referência relativa é assim. Quando copiamos a fórmula. Então, eu venho neste cantinho aqui e puxo para o lado. Ele vai copiar a mesma forma. Por que ele trouxe o 7? Porque a referência relativa tem as características. D4, a distância de D4 com a célula onde eu inseri a referência, é a mesma. Então, ele soma em 1 e vai manter a mesma distância. Então, agora aqui neste modelo, eu vou utilizar uma fórmula. A mesma fórmula, só que só com valores referenciados relativamente. Então, igual, abre parênteses, 3, clicando no 3, mais 5. Perceba que, quando eu clico no local, ele mostra aqui, em uma cor, em uma tonalidade, a referência. Fecho parênteses, divididos por 2. Então, olha só, toda a fórmula referenciada. Eu vou dar um Enter, sem valores numéricos. 4. A vantagem de se fazer assim é o seguinte. Que, quando eu altero ou atualizar a minha tabela, ele atualiza o valor. Então, 5, 7. Então, ele sempre está atualizando os valores. O meu exemplo aqui é muito bom. Digamos que eu fiz, então, aqui este cálculo. Clicando no resultado, na barra de fórmula, eu visualizo a fórmula, o cálculo executado. Digamos que este mesmo cálculo da lista 1, eu quero para as outras listas. Então, eu vou copiar. Como? Seleciono, e neste cantinho aqui, eu puxo para o lado. Como as referências são relativas, o cálculo vai ficar exato. Então, se eu clicar duas vezes, ele abre a fórmula, a edição da fórmula, mostrando as referências. Enter, clico duas vezes, as referências. Enter, clico duas vezes, as referências. Enter. E se eu atualizar valores, ele vai atualizar também o cálculo. Essas são, então, as operações com referências, ao invés de utilizar números nas contas. E a importância de usarmos referências. No caso aqui, o tipo de referência é chamado relativo. Tá ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado bem estes conhecimentos. Tchau. 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 Tchau.